Oi, gente. Voltei depois da minha sumida no feriado, como sempre. Mas eu aproveitei o dia de ontem pra ser um dia da família. Fiquei bastante com os meus pais, enfim. Porque amanhã estou partindo, vou ficar 40 dias fora de casa. Sim, foi exatamente isso que vocês escutaram. Eu vou ficar 40 dias fora de casa pra aquela surpresa que eu tinha comentado com vocês. Até pintei o cabelo por ela. Mas eu quero fazer uma brincadeira. Quem é que acerta pra onde eu vou? Deixa aí sua resposta. E eu vim trazer uma notícia boa, porque hoje tem IGTV novo, 8 horas da noite. E eu acho que vocês vão gostar bastante do tema. O que o racismo e a Covid-19 tem a ver. Então já ativa aí a contagem regressiva. Voltei aqui pra conversar com vocês. Eu estava prestes a gravar o IGTV de hoje, que eu prometi pra vocês mais cedo que eu ia postar. Mas eu me dei conta que não fazia sentido eu falar daquilo hoje. Eu acredito que nessa altura do dia todos saibam sobre o caso da Mariana Ferrer. Era um caso que eu acompanhava há um tempo. Já divulguei ele aqui outras vezes. E pra quem ainda não conhece direito, vou deixar o link aqui embaixo pra um vídeo que explica tudo. Explicando por cima, a Mariana é influenciadora digital. E ela era embaixadora de um dos mais famosos beat clubs de Florianópolis. E um certo dia ela estava ali trabalhando. Até que fora do seu estado de sobriedade, ela foi estuprada e largada pelos amigos. Hoje o jornal The Intercept Brasil postou vídeos da audiência do caso da Mariana. E eu não tenho palavras pra falar o que eu senti quando eu vi aquele vídeo. Pra além da Mariana nunca ter tido justiça em quase dois anos do ocorrido, ela foi humilhada pelo advogado do estuprador na presença de um juiz. E o decreto final foi um estupro culposo. Pra quem não sabe o que é um crime qualificado como culposo, em suma, é quando a pessoa que cometeu não tinha intenção de fazer aquilo. E eu nem vou me estender em estupro culposo porque isso nem é previsto no Código Penal brasileiro. Mas eu queria que vocês refletissem sobre um ponto. Um absurdo desses aconteceu com um caso conhecido em escala nacional, com uma ampla divulgação em redes sociais, em meios de comunicação. Agora pensem nos casos que acontecem diariamente, que não ganham tanta visibilidade, que não vão pras redes sociais, que não viralizam no Twitter. Pensem nesses casos. Agora pensem em quantos estupros culposos e outros absurdos já não foram decretados. Por aí a gente nem faz ideia. Então eu deixo aqui o meu estado de indignação sobre todo esse caso. E dizer que amanhã, pelo que ouvi, vão rolar manifestações de apoio à Mariana Ferrer. Vou deixar o Instagram aqui. E aí Obrigado.